Beleza galera do YouTube, tamo de volta aí com mais novo vídeo aí mecânicos na ativa aí, tá certo? Hoje a gente vai falar aí sobre válvula relé, uma válvula bastante importante aí para todos os veículos aí na área pneumática, tá certo? E você vai aprender aí passo a passo aí, alguns detalhes aí que a gente vai passar para vocês. A função aí da válvula relé, né, que é bastante importante aí em todos os veículos aí. Mas antes, quero agradecer a vocês aí por estar inscrito em nosso canal e você que não é inscrito ainda, se inscreve aí, dá aquele joinha, tá certo? O pessoal tem que marcar aí como gostei, para que o YouTube aí entenda que vocês estão gostando dos nossos vídeos aí, tá certo pessoal? Também queria pedir a vocês pessoal, aqueles pessoal que pudesse dar uma força aí, tá certo? Com o mecânicos na ativa aí, tá aí o nosso Pix, tá certo? Qualquer valor aí vai contribuir bastante aí, tá certo? Um real, dois real, cinco real, o valor que você aí puder ajudar. Vai dar uma força legal aí para a gente continuar divulgando nossos vídeos aí. Então a chave Pix aí é o nosso próprio celular, nosso Zap aí, né, que é 81994171649, né? Aí quando você for fazer a transferência lá, vai pedir o código do país. O código do país aí, que é o Brasil, é 55, tá certo pessoal? Vou deixar abaixo aí na descrição, tudo bem legal aí para vocês darem aquela força aí, beleza? Show de bola, vamos embora para o vídeo. Pensando aí em dar uma agilidade na frenagem, foi criada aí a válvula Relay, que é bastante importante aí pessoal, no sistema pneumático aí, dois veículos aí pesados, tá certo? É uma válvula aí muito simples de desmontar, já peguei bastante bronca dessa válvula aí, mas é uma válvula aí suave, né? O pessoal aí que quer saber mais detalhes, continua no vídeo aí, que a gente vai passar bastante informação aí sobre essa válvula, tá certo? Vamos logo entender de onde vem as mangueiras, né, que é ligado aí nessa válvula Relay. Como vocês estão vendo aí na tampa superior, número 4, tá certo? Essa mangueira que é instalada aí, ela vem diretamente da válvula de pedal. Abaixo, na tampa superior, vocês estão vendo o número 1, essa mangueira que é ligada aí, ela vem do balão de ar, tá certo? Cilindro de ar. E a numeração 2, que é dos dois lados aí, né, saída, ela tá indo aí para as cuícas. Então essa é a ligação aí de uma válvula Relay. A função da válvula Relay é agilizar o acionamento e a liberação aí da sapata de freio, certo? Ou seja, vai dar uma resposta rápida aí quando você aciona a válvula de pedal. Quando você aciona o freio lá, né, a função da válvula Relay vai ser dar uma resposta rápida aí nessa frenagem aí, tá certo? Quando você pega aí uma válvula Relay, você observando ela direitinho, a válvula, quase todas as válvulas aí, tem a numeração clavada aí na mesma, tá certo? Ou seja, a válvula Relay aí, ela tem a numeração número 1, né, na parte inferior aí, que significa aí entrada de ar, tá certo? Na tampa superior, você vai ver a numeração 4. Então esse 4 aí significa sinal. É uma entrada de ar, mas não é uma entrada constante, tá certo? Só é uma entrada de ar quando você aciona lá a válvula de pedal. E na lateral você vai ver a numeração 2, que na linguagem das válvulas aí, 2 significa aí saída, tá certo? É muito importante aí, a gente que trabalha nessa área pneumática, saber aí como funcionam realmente todas as válvulas. A gente sabendo aí como funciona, vai ser bastante fácil aí pra gente detectar qualquer problema que o carro pode ocasionar aí na área pneumática. A válvula Relay, por ser simples aí, ela é muito importante, pessoal, em todo o veículo, certo? Certo? Vamos ver na real aí como ela funciona. A válvula Relay instalada aí no caminhão, certo? Ela vai dar uma frenagem bastante rápida. Agora, como? Quando você aciona lá o pedal do freio, certo? O ar que tá retido lá na válvula de pedal, ele é transferido aí para a válvula Relay, tá certo? Então, a mangueira que sai lá da válvula de pedal, quando você aciona o freio, ela vai diretamente para a válvula Relay. E na válvula Relay, certo? Esse ar chegando lá pela tampa superior, ele vai empurrar um cilindro, que pra frente mais vou mostrar a vocês, um cilindro que há no meio, um êmbolo que há no meio da válvula de Relay. Porque esse êmbolo aí, ele é empurrado para baixo, fazendo com que o ar que tá retido ali na numeração 1, né? Que é a mangueira aí que vem do cilindro, um balão de ar. Esse ar, ele é imediatamente jogado aí para as cuícas, tá certo? Então, você acionando o freio lá, o ar vem para a válvula de Relay, abaixa esse êmbolo, o cilindro, e fazendo com que o ar que tá retido na numeração 1, vá para as cuícas. É por isso que o carro tem aí uma frenagem rápida aí, tá certo? Por isso que foi criada aí a válvula Relay. Porque assim, imagina que você aciona o freio, certo? Você aperta lá no pedal de freio. Só que a mangueira que vem de lá, da válvula de pedal, para trás do caminhão, é muito longe. Então, não ia ser ar suficiente aí para poder acionar as cuícas. Então, por isso foi criada aí a válvula Relay. Por isso que é muito importante a válvula Relay. Existem veículos aí que não tem a válvula Relay, como micro-ônibus, carros menores. Não tem válvula Relay porque o percurso da mangueira aí é pequeno, né? Então, faz com que a frenagem seja ágil aí, né? Mas como em questão de ônibus grande, carreta, caminhões, existe aí a válvula Relay para poder acionar rapidamente aí os freios. Aí alguém aí pode perguntar. Eu tenho um micro-ônibus, eu tenho aí uma mercedinha, que não tem válvula Relay. Eu posso colocar a válvula Relay? Sim. Você pode colocar, você pode fazer uma adaptação aí e vai ficar show de bola. Você vai observar que o freio vai ser bem mais rápido, tá certo? Pode instalar sim nos veículos aí que não tem ainda a válvula Relay, tá certo? É só aí seguir aí os padrões. Se você quiser uma orientação aí, só é chamar no Zap aí, que eu vou deixar abaixo na descrição. E a gente aí dá uma força aí de como é feito realmente aí a instalação, tá certo? Nessa imagem aí, pessoal, que vocês estão vendo, é uma vista explosiva aí da válvula Relay. O embolo que eu falei para vocês, que é empurrado para baixo, é esse embolo, número 2 aí, certo? Quando o ar entra pela tampa superior aí, empurra esse embolo. E esse embolo aí vai empurrando aí o resto dos componentes, fazendo com que o ar que está retido na numeração 1 vá para as cuícas. Então, essa é a vista explosiva aí. É muito fácil mesmo de desmontar essa válvula, né? Tira os quatro parafusos aí. Tirando os quatro parafusos aí, você vai ver logo o embolo dentro. Tira o embolo. Depois do embolo aí, vem uma anilha, certo? Aí, tira essa anilha. Você vai tirar também a vedação, que fica na parte de cima. E o resto dos oringos aí. É muito simples mesmo de desmontar essa válvula. E é muito importante essa válvula no veículo aí. Agora, vamos falar de três tipos mais comuns aí, né? Que é essa válvula Relay. Três defeitos comuns aí, que essa válvula Relay ocasiona aí no veículo. O primeiro defeito aí que uma válvula Relay pode ocasionar, ou seja, um vazamento, é a ruptura aí do reparo, né? O reparo danificado faz com que aí fique vazando o ar, né? Na descarga aí. O primeiro ponto aí é reparo ruim, tá certo? Esse é um dos defeitos aí mais comuns aí da válvula Relay. O segundo defeito mais comum aí é quando esse pistão, esse embolo, ele trava. Agora, por que ele trava? Por questão aí de não fazer uma manutenção, tá certo? Impurezas faz com que ele trave aí. Ele travando aí vai fazer com que o ar que tá na numeração 1 aí fique direto, tá certo? Travando aí as cuícas. Esse é o segundo ponto aí que pode dar, pode ocasionar aí na válvula Relay, né? Travamento aí do pistão. O terceiro defeito mais comum aí que essa válvula pode dar é retorno aí de uma cuíca, né? Uma cuíca dando retorno de ar faz com que vazia pela descarga, tá certo? E a gente tem muitas vezes, pensa, quem não tem conhecimento, pensa que é reparo da válvula Relay. Mas não, muitas vezes é reparo. Existe vídeo nosso aí mostrando como é feito o teste na cuíca, né? Quando tá dando retorno de ar. E pode procurar nos nossos vídeos aí que você vai encontrar. Então, galera, fica aí essas pequenas informações aí sobre válvula Relay, tá certo? Válvula Relay aí, ela pode ser usada aí no freio de serviço, né? É aquele freio que quando você aciona a válvula de pedal freia o caminhão. E também pode ser usada aí no freio de estacionamento, tá certo? Pra dar uma agilidade aí pra travar o carro e também pra liberar o carro, tá certo? Qualquer informação, qualquer dúvida aí, pode entrar em contato que a gente vai mudar uma força aí, tá certo? Desde já quero agradecer a vocês por estar conosco em nosso canal. Você que não é inscrito, tá novo no canal aí, gostou do vídeo, dá aquele joinha, se inscreve no canal. Porque vai ajudar bastante os mecânicos na ativa aí, tá certo? Show de bola pra vocês. Obrigado a todos por estar conosco nos Mecânicos na Ativa. Tchau, 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 tchau.